Nós estamos aqui com a aluna Nilceia e ela vai estar fazendo o exercício de leitura de colcheias. Exercício de colcheias do primeiro ao quinto grau. Vamos lá, hein? Prepara. Três, quatro, dó, ré, dó, ré, dó, ré, dó, ré, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, fá, mi, fá, mi, fá, mi, fá. Mi, fá, fá, só, fá, só, fá, só, fá, só.